Era uma vez, em uma pequena cidade no interior, uma jovem chamada Ana. Ela era conhecida por sua bondade e dedicação à família, mas a vida nunca tinha sido fácil para ela. Após perder os pais em um acidente de carro quando era apenas uma adolescente, Ana assumiu a responsabilidade de cuidar de seus dois irmãos mais novos. Todos os dias, Ana trabalhava incansavelmente em dois empregos, mal conseguindo tempo para si mesma. À noite, enquanto seus irmãos dormiam, ela olhava para o céu estrelado e se perguntava se havia um propósito maior para todo o sofrimento que enfrentava. Seu coração estava cheio de dúvidas e medo, mas ela nunca deixava de ter fé. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Ana estava voltando para casa quando viu uma senhora idosa tentando carregar sacolas pesadas de compras. Sem hesitar, ela correu para ajudar. A senhora, chamada Dona Clara, agradeceu com um sorriso caloroso e insistiu em convidar Ana para um chá. Durante o chá, Dona Clara contou a Ana sobre seu passado. Ela também havia enfrentado muitas dificuldades na vida, mas sempre acreditou que Deus tinha um plano para ela. Dona Clara revelou que, com o tempo, todas as suas dificuldades haviam se transformado em bênçãos inesperadas. As palavras de Dona Clara tocaram profundamente o coração de Ana, reacendendo sua esperança. Alguns dias depois, Dona Clara ligou para Ana com uma surpresa. Ela havia conversado com seu filho, um empresário de sucesso, sobre a bondade e determinação de Ana. Impressionado, o filho de Dona Clara ofereceu a Ana uma bolsa de estudos integral para a faculdade. Com lágrimas nos olhos, Ana aceitou a oportunidade. Ela estudou com afinco e se formou com honras em enfermagem. Logo, ela conseguiu um emprego em um hospital renomado, onde seu talento e compaixão brilharam. Anos depois, Ana estava trabalhando em uma ala de cuidados intensivos quando reconheceu um paciente idoso. Era Dona Clara. Com todo o cuidado e dedicação que ela havia aprendido, Ana cuidou de Dona Clara, retribuindo o carinho que um dia a salvou da escuridão. Nesse momento, Ana finalmente entendeu. Deus realmente tinha um plano para ela. Cada dificuldade, cada lágrima derramada, a preparou para ser a pessoa forte e compassiva que ela era. Ana se tornou uma inspiração para todos ao seu redor, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a bondade sempre encontram um caminho. Essa história nos lembra que, independentemente das adversidades, Deus tem um plano para cada um de nós. Basta acreditar e continuar fazendo o bem, pois um dia, todas as peças do quebra-cabeça se encaixarão perfeitamente. Gratidão por assistir. Deus te abençoe.